São Tui Bom Mui São Tui Bom Mui São Tui Bom Mui Aos tuj anos son chai Rô bello, judei Nod nơi có ín coi thai Son tuj tá mui Aos tuj anos son chai Rô bello, judei Nod nơi có ín coi thai Chất chất yên e nhan stuj Mặt-tá-cha-tinh-ri-te Tray-vang-tân-lê Stuj-mã-n-tiang-ho Son tuj mui Aos tuj kê Aos tuj kê É isso aí. Uma Dusto hãnh nun com ele Sondo o homem Uma Flop a Car Amém. Amém. Amém.